Oi, marmatinhas, aqui quem fala é a Dinha. E fala, pessoal, aqui é o Lucas. E galera, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos Dois Marmatas. E galera, estamos em um novo mapa de Roblox. Não é que ele é novo, mas é novo aqui no canal, tá bom? É novo aqui no canal, eu nunca trouxe. Exatamente, que é o de Reder. O de Reder. A gente já trouxe um aqui, parecido em... Era PicaSide, esse aqui também. Esse aqui ficou mais preto com o olho agora também, mas legal, velho. Vamos aí, vamos lá? Vamos lá, amor. Vamos lá, o que você vai escolher? Sabe qual é uma coisa que eu escolho? O quê? O like dos marmatinhas. Galera, será que a gente consegue chegar aqui pelo menos a 7 mil likinhos? Eu tenho certeza que a gente consegue, galera. Ah, eu também, eu também. Mas o próximo round vai começar daqui a pouquinho. O pessoal já está ali escolhendo o que eles gostam. Já está ali se matando. Por que não está todo mundo diferente? Não sei, boa pergunta. Será que a hora que entra ali, ele muda a skin só para não saber quem é quem? Vamos descobrir daqui a pouco. Vamos descobrir daqui a pouco. Prefere usar um Valkyrie Helm ou ir a Fedora? Você prefere usar um Fedora ou um Helm de Valkyria? É, de Valkyria. É, de Valkyria. É, eu vou usar um chapéuzinho. Você prefere chapéuzinho? Eu vou de chapéuzinho. Então vai lá. Olha o chapéuzinho, gente. Olha o chapéuzinho de Valkyria. Cadê a de Valkyria? Ai, minha vida está mais bonita. Ah, as duas estão bonitas. Fedora, esse chapéuzinho assim, chapéuzinho de Valkyria. Cara, eu gostei porque ele dá a opção. Tipo, você escolhe e ele faz aqueles seus sonhos se realizarem. Então, literalmente, você tem que pensar bem na sua escolha. Porque se você não gostar, já era. Você vai ficar triste. Vai ficar troste. Você é o Bob Esponja ou você é o Patrick? Ah, isso é difícil. Eu vou ser o Patrick. Eu vou ser o Bob Esponja. Vamos, vamos, eu botei você. Fiquei esperto. O Bob Esponja. O Patrick. Nossa, que da hora. Meu Deus, é muito bom. Tipo, é muito bom. Eu sou o Patrick mesmo, cara. Cadê o Patrick Lu? Cadê? Aqui, aqui, aqui. Eu não sei. Ah, você está girando o peito. Você me derrubou. Derrubei você. Chuta. Chuta, Bob Esponja. Ai, meu Deus, está matando o Bob Esponjinho aqui. Chuta, Bob Esponjinho. Cara, sensacional. Melhor Bob Esponja. Sou muito linda. Melhor Patrick, aliás. Bob Esponja é Bob Esponja de linha e paia. Legal, Lucas e Patrick. Seu nariz. Seu narizão. Você prefere ter um Bagel ou ter um Dunnett? Ah, Dunnett. É Dunnett. Não, Dunnett. Bagel é gostoso. É aquele pãozinho, né? Mas Dunnett é... Ah, mas Dunnett é... Bagel seria o Dunnett salgato. Eu acho, né? Até a gente pode dizer, de certa forma. Aqui eu tenho Dunnett. Ah, eu tenho Dunnett. Eu posso atacar Dunnett? Eu mato. A gente toca Dunnett. Eu mato Dunnett. Guerra de Dunnett. Guerra de Dunnett. Mata a pessoa. Mata a pessoa. Quem escolheu morrer? Mataram eu. Guerra de Dunnett, eu estou viva. Eu estou viva ainda. Guerra de Dunnett. Estou bem morta. Estou matando muito. Guerra de Dunnett, meu Deus do céu. Guerra de Dunnett. Até o começo do jogo, porque eu fui assassinada. Você está assistindo aí, meu amor? Eu estou típico. Eu morri, né? Eu estou viva ainda? Você está viva. Ah, é. Vai, mamãzinho. Eu não consigo ver quanto eu tenho de vida, eu estou, meu amor. Três, dois, um. Acabou. O importante é que eu estou viva. O importante é que eu estou viva. Certo. Sou muito bom na Guerra do Dunnett. O que você prefere? Ter uma espada ou ter uma arma de paintball? Eu vou pegar a arma de paintball, porque provavelmente vai ser batalha, a arma de paintball é ranged. A arma de paintball é ranged, cara. Eu vou matar tudo. Vamos lá, tudo, Jesus. E vou. Nossa, não, não, não. Me acertaram. Nossa, mano, é muito bom isso aqui. Ah, morri. Ah, eu estou viva. Estou viva. Mamô, vingue-me, mamô. Cuidado, tem uma pessoa atrás de você. Matou eu, esse safado. E o pessoal da espada ganhou. O rapaz da espada ganhou. Mentira. É verdade. Perdimos. Você prefere comer um cheeseburger ou uma pizza? Nossa. É que hoje eu estou com vontade de cheeseburger, cara. Hoje eu estou com vontade de lanche. Eu sou o time de cheeseburger, já falei isso para vocês. Eu amo pizza. A dia nem tanto, mas é que hoje eu estou afim do cheeseburger. Mas aqui. Meu Deus. Cheeseburger. Pizza, cheeseburger. Come. Come. Come, cheeseburger. Come, cheeseburger. Agora, olha, isso aqui ninguém se mata, gente. Isso aqui é da alegria da comilância. Eu estou com fome de cheeseburger, mamô. Ok. Só tenho que ir lá comprar um cheeseburger para mim. Eu vou. Foi, foi o meu aniversário esses dias. Você tem que fazer as coisas que eu quero. Não é assim, já passou esse aniversário. Não pode. Enquanto não chega o outro aniversário, ainda não passou esse daqui. Ah, meu Deus. Mereço, né? É. É assim que funciona para mim. Você prefere ser um pirata ou ser um ninja? Um pirata, um ninja. Nossa, isso é difícil. Eu vou ser um pirata. Dessa vez eu vou ser um pirata. Eu vou ser um ninja. Então se eu sou um ninja. Eu vou ser um pirata, eu vou ser um ninja. Se tiver batalha, eu vou ser um ninjas. Nossa, tomara que tenha batalha. Tomara que tenha batalha. Vamos lá. Aqui. Tem batalha? Não, não tem batalha, não. Não, não tem. Não tem. Gente, olha a minha piratinha. Cadê a minha perna de faga? Ai, mas você é piratinha. Eu estou bonitinho de piratinha. Eu perdi essa perna aqui, amor. Enquanto eu estava com fome, né? Daí eu achei que era um cheeseburger, eu meti uma mordida. Vamos assim, ó. É, mas não era um cheeseburger, era a minha perna. Meu Deus. Você não é gorda, gorda? Meu Deus, gorda. Gorda é outra coisa, né? Gorda é outra coisa, gente. Mas por que a galera está morrendo? Peraí, dá para se bater? Porque tem uma galera que morreu aqui. Ou a galera reiniciou, sei lá, né? Pode ser, porque eu não bati ninguém, não. Você prefere ser o Epic Nyan Cat ou um Super Speed Lion? Ah, Epic Nyan Cat. A Nyan Cat é Nyan Cat, né? É, que a Cat é fida. É, que a Cat é fida, gente. Que a Cat é fida, gente. Cadê? Cadê? Vamos ver aqui. Que barra! Eu tenho voo! Eu consigo voar! Manda, seu Nyan Cat. I believe I can fly! I believe I can touch sky! Como você se sente sendo um Nyan Cat, amor? Meu Deus, é a melhor sensação do mundo. Nossa, olha a bagunça que virou aquilo. Olha isso aqui, gente. Muito louco, cara. O final de contato da vida é o San Nyan Cat. O San Nyan Cat é fantástico. Eu consegui San Nyan Cat uma vez na vida, olha aqui. Rulei a vida, gente. Rulei a vida. Não preciso nem viver mais, mentira. Não, preciso sim, mas zerei a vida mesmo assim. Você prefere jogar Mortal Kombat ou Street Fighter? Essa é raro de escolher, mas eu vou ficar com Mortal Kombat. Eu também. Porque foi o primeiro jogo de luta que eu joguei, cara. O meu não foi. Eu gosto muito dos dois, mas... Mas eu gosto bastante. Mortal Kombat... Nossa, velho! Que isso aqui é morte? Isso aqui, mano! Nossa, já morri! Todo mundo se matou, tipo, junto no mesmo segundo ali. Mano, o que aconteceu aqui? Eu matei... Quem me matou, eu matei. Tipo, a gente se matou junto de umas 10 pessoas. Nossa, isso só... Nossa, olha. Aqui, o pessoal jogando aqui, o Street Fighter tem o poder. Tipo, um Hadouken, sei lá, alguma coisa assim. Que da hora, mano. Ah, o pessoal jogando no Hadouken a gente ganhou espadas. Que louco. Foi isso, sei lá. Ah, mas do Mortal Kombat a gente podia ter dado o poderzinho do Scorpion, né? Ou do Sub-Zero, talvez. Do Sub-Zero, na hora também, né? Cadê, galera? Tudo bem, tudo bem. A Pelops Fight. Pelou, mas tudo bem. O que é isso? Prefere comer terra ou comer areia? Nossa, senhora. Nossa, gente. Nossa, os dois são péssimos. Eu vou em areia, porque ele tava na freia da areia. Eu vou em terra só pra, tipo, sei lá. Eu vou comer... Que horrível. Vamô, eu fiquei com coisinha de terra, vamô. Eu fiquei com coisinha de areia. Vem ter você. Vamô, eu fiquei com coisinha de terra. Que engraçado. Mano, mas comer terra, comer... Não, sério, agora vamos falar honestamente. Eu acho que comer areia é pior que terra, hein? Eu acho que é, viu? Porque a areia, tipo, ela é fininha. Ela vai ficar grudando, vai entrar nos seus dentes, assim. Vai entrar tudo na gengiva, vai enroscar na garganta. Vamos falar bem a sinceridade. Vai dar tosse, tipo... Melhor não comer nada. Não, é claro, né? Lógico, mas... Mas eu acho que eu daqui já comeu... Se você não tivesse opção... É verdade. Você prefere consumir uma garrafa de protetor solar ou se queimar? Ai, não. Meu Deus do céu, eu vou por me queimar. Eu vou por me queimar também. Por quê? Porque, cara... Ah, não! Não! Não, churrasquinho de Minas e Lucas. Só que a galera que pegou, acho que o do protetor solar, quando come o protetor solar, morre instantaneamente. Será? Sério. Morre instantaneamente, eu acho. Ali morreu mesmo, gente. Tá vendo a galera morrendo aqui? Não, tá demora. Então, nos dois carros você morre. É, nos dois carros você morre. É. Não é uma queimadurazinha aqui. Não, gente. A gente foi pro sol, entendeu? Morri. A gente se jogou no sol aqui, porque, pelo amor, né? Ai, meu churrasquinho. E você prefere ser um pinguim ou um urso polar? Ah, fica... Cara, eu tenho certeza que o urso polar vai atacar quem escolher pinguinzinho. Eu escolhi o urso polar. Você vai ser urso polar, Vinha? Eu acho que eu vou comer pinguins hoje, não sei. Ah, eu dei pinguinzinho! Eu dei pinguinzinho! Eu dei pinguinzinho, que engraçadeira! Ah, mas não falta... Ah, que bonitinho você! Você é de pinguinzinho, que fofo! Só pinguinzinho, só pinguinzinho. Ah, mano, os dois são muito fofinhos. Os dois são muito fofinhos. Sabe o pior? Combinou com todo o seu estilo, pinguim? Combinou, né? Nossa, você é um pinguim agora, cara. Você é um pinguim mais estiloso que existe. Eu sou o pinguim mais estiloso desse mundo. Nossa, é muito estilo pra pouco pinguim. É muito estilo pra pouco pinguim. E, galera, é assim que a gente termina esse vídeo aqui. Eu, tipo, eu dei urso polar e vou ser o melhor pinguim do mundo. Com certeza. E, galera, ó, aqui vem bastante gente. Eu não sei se todo mundo tem que estar aqui, é mais motivo. Eu sei que tem muitos. Mas, galera, ó, vamos mandar aquele salvezão. Geral pra vocês. Um beijão pra vocês. Muito obrigada por terem entrado aqui e jogar com a gente. Vocês são sempre fantásticos, fazendo sempre companhia aqui pra gente. E, claro, galera, se você gostou, deixa aquele seu super aqui, mamãe. É isso aí, galera. Um enorme abraço pra todos vocês. Falows e fui, gente. Isso aí. E eu escolhi aqui. O que que eu escolhi? Ah! Você escolheu uma rena do Papai Noel. Eu sou uma rena, gente. É, tá linda, mamãe. Gente, ó, fica com essa cena aqui. Eu sou uma rena. Eu sou uma rena. Essa sou eu. Fantástico. Eu sou uma rena. Eu sou uma rena. Eu sou uma rena.